É isso aí rapaziada, cheguei chegando hein, Emerson Braza novamente na área aí, estamos aqui diretamente de São Paulo para Minas Gerais, Contagem, um abraço a todos aí de Minas Gerais, um abraço a meu companheiro, grande parceiro, grande Vivaldo, e é isso aí, vou estar mandando o salão para vocês, e vocês me acompanhem aí, beleza? Vamos que vamos! Firmam a batucada! Tá bonito! Tá bonito! Meu amigo, amigo, hoje a inspiração, o Senhor é você, Tem forma de samba, mandou o mundo lhe dizer Com outro argumento, ao deste momento, nos faz perdar, com toda a nossa amizade, Esclarecendo a verdade, servindo de agir, em nossa intimidade, você, meu amigo, vai, amigo, Hoje a inspiração, se recorrer em você, tem forma de samba, mandou o mundo lhe dizer Com outro argumento, ao deste momento, nos faz perdar, com toda a nossa amizade, Esclarecendo a verdade, sem medo de agir, em nosso entidade, você e meu amigo. Eu sou vocês agora! E sempre deixei com alguém, encontrarmos com um assunto o mundo melhor, Com você fique certo que jamais valiei Pois ganhei muita força tornando maior Todo mundo, a amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdades Nem mesmo esse salva de amor pode nos resumir Quero chorar, quero chorar no seu choro Quero sorriso, eu sorriso Valeu por você existir Amigo, quero chorar, quero chorar no seu choro Quero sorriso, eu sorriso, eu sorriso Valeu por você existir, amigo Valeu por você existir, amigo E aí, ó! Valeu por você existir Amigo Amigo Valeu rapaziada, um abraço!